Na semana passada, para reivindicar recursos para o município. Sobre os resultados dessa viagem, a gente conversa com ele agora, aqui no Café com Notícias. Bom dia, prefeito. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os telecomunicadores da TV Unisul. É o Unisul TV, né? Unisul TV. É um prazer estar aqui novamente. Como eu disse, o senhor esteve em Brasília. Que resultados conseguiu obter na visita que fez a gabinete de deputados e senadores? Então, estivemos em Brasília na última semana. Já tínhamos ido no final do ano passado, também no começo, no início do ano. E agora fomos buscar o nosso resultado, o nosso pedido aos deputados de Santa Catarina e também dos nossos senadores. E nessa ida a Brasília, conseguimos um recurso através das emendas dos nossos deputados e senadores no valor de R$ 3.158.000. Essas emendas vão ser destinadas para algumas áreas. São emendas de deputados e senadores. Mas o principal recurso é para a saúde? E como é que vai ser feita essa divisão? É, esse recurso que veio agora, 60% dele vai ser aplicado na saúde do município de Jaguarona. Vai ser aplicado também recursos na infraestrutura e também estamos cadastrando agora propostas voluntárias no turismo, no social, na agricultura. E assim que vai abrindo os cadastros nos outros ministérios, a gente também vai cadastrando para ir buscar recursos futuramente. Bom, lá em Brasília o senhor também teve uma audiência do Ministério das Cidades para tratar a respeito da regularização fundiária, que é uma situação que há muito tempo também vem sendo discutida em Jaguarona e de certa maneira tem travado o desenvolvimento dos balneários. Teve alguma notícia boa nessa? Então, com certeza esse entrave que vem acontecendo principalmente nos balneários do município de Jaguarona há anos, ele depende muito também dessa regularização fundiária, no qual o contato que a gente fez com o Ministério, estivemos na última semana lá no Ministério e acordamos para que agora nos próximos dias, onde eles entrarão em contato conosco, não só Jaguarona, mas também Laguna, que vai estar conosco, para essa cooperação técnica junto ao Ministério para que a gente resolva a regularização fundiária do município de Jaguarona o mais breve possível. Bom, quando a gente fala em emenda parlamentar, em recursos destinados pelos parlamentares, existe todo esse processo de fazer o pedido, o senhor esteve lá para cadastrar essas emendas, a liberação dos recursos é outra batalha e a gente viu aí o governo federal anunciando cortes em orçamento, em despesas, ainda existe muita discussão e muita batalha para conseguir efetivamente a liberação desses recursos. Sim, mas eu acredito que já esteve pior do que está no momento, porque alguns anos atrás a gente sempre foi vereador e acompanhava esse processo das emendas serem liberadas. Mas no ano passado, por exemplo, as emendas dos deputados foram praticamente 100% liberadas até o final do ano passado. E é o que nós acreditamos nesse momento, essas emendas que foram liberadas, já estão cadastradas junto ao nosso município e acreditamos que a partir do segundo semestre elas começam a ser liberadas. E foram o que nos passaram para nós, que até o final do ano, provavelmente todas essas emendas, esse recurso já estará disponível para aplicar no município de Jaguarona. Bom, o senhor está na administração do município desde janeiro, assumiu o cargo, algumas questões locais também vêm sendo discutidas. Houve o problema agora da demissão dos funcionários ACT, foram contratados por recomendação da justiça, o senhor teve que fazer a demissão. Como é que ficou definida essa situação? Houve demissão, não houve ainda? O que vai ser feito? Olha, nós estamos fazendo aí um levantamento, principalmente na educação. Estamos fazendo um chamamento para que todas as professoras ocupem os seus lugares, até porque as professoras também fizeram o seu concurso para exercer sua função. E, realmente, há anos isso vem acontecendo que muitos professores não estão no seu local de trabalho. Então, a gente está fazendo isso, trazendo, colocando cada um no seu devido lugar e, diante disso, fazer com que a folha, principalmente o pagamento da educação, ela baixe. Porque hoje nós estamos recebendo aí em torno de R$ 450 mil do Fundeb e estamos gastando na folha salarial mais de R$ 800 mil. Então, isso não pode acontecer, por isso estamos fazendo essa ação que deve ser feita, essa medida tem que ser tomada e, em breve, vamos ver qual é o resultado que vai trazer. Bom, os bombeiros voluntários também, nós tivemos aí uma situação no mês de fevereiro, início de março, sobre uma discussão sobre o repasse da prefeitura. O que ficou definido e acertado para ajudar na manutenção dos bombeiros voluntários de Jaguaruna? Então, eu fui até pego de surpresa com os bombeiros voluntários de Jaguaruna, até porque é outra entidade que presta um excelente trabalho para o município de Jaguaruna. Só que eu peguei o espelho dos últimos cinco anos da contribuição do município para a quantidade e a gente observou que, nesse período desses cinco anos, vários momentos passaram-se até mais de 100 dias sem o bombeiro voluntário receber um real sequer do município de Jaguaruna. E nós, no primeiro mês, recebemos eles, a diretoria do bombeiro, lá no nosso gabinete, eles nos solicitaram um aumento dos recursos e eu, automaticamente, falei para eles que até mês de maio não seria possível devido à nossa situação, no qual expliquei, foi notório, transparente para todo mundo, mas queria contribuir da mesma forma que vinha contribuindo o antigo gestor. para o município de Jaguaruna. Então, até perto do final de janeiro, a gente conseguiu saudar ali 50% do valor e o outro 50% a gente iria dar até dia 15 de fevereiro. Quando chegou no dia 13 de fevereiro, eu até estava em Brasília, fui pego de surpresa de que eles iam fazer uma paralisação devido ao não pagamento desse recurso do município de Jaguaruna. Eu estranhei até porque isso nunca aconteceu e aí eu senti que foi um ato político, partidário, que não devia ter acontecido. Mas, enfim, nós estamos fazendo a nossa parte, estamos contribuindo, queremos contribuir. E também o município de 13 de maio e Sangão, passaram-se três meses, ainda não, um recurso no qual também era um compromisso deles. Mas, enfim, queremos dar continuidade, fazer a nossa parte, porque eu sei que eles prestam um excelente serviço. Agora, não podemos aceitar também que faça política partidária, porque é uma entidade que trabalha junto com a nossa população e a gente tem que dar o respaldo. Sobre a creche Maria Cândida, que fica no Sena Cidade, também foi discutido com a comunidade da manutenção da creche e o que ficou definido, prefeito? É outra novela que vem se arrastando desde 2009. Mas nós não queremos agora apontar aqui culpados, queremos sim fazer a nossa parte. Estive no FMNDE em Brasília e lá estava que a creche foi concluída em 2014. E hoje, através do levantamento do engenheiro da Amorel, precisaram fazer esse levantamento para nós e faltam ainda R$ 670 mil para a conclusão da creche. O que vamos fazer agora? Vamos ao Ministério Público, porque essa obra está na Justiça, pegar sim uma liberação do Ministério Público para que a gente possa licitar e sim, tendo essa liberação, nós licitamos, queremos ver se deixamos prontos até o começo das aulas do ano 2018. A Prefeitura também vem desenvolvendo um projeto chamado Governar com o Povo, reunião entre as nossas comunidades, a última na comunidade Beija-Flor, que pediu lá a construção de uma creche. Como é que tem sido esses encontros, essa discussão com a comunidade? Olha, realmente isso a gente falava em campanha que queria governar com o povo e isso a gente está fazendo. Estamos indo nas comunidades, vendo as reivindicações, quais são as básicas. A maioria das reivindicações são básicas, aquelas que é um dever nosso de estar lá presente e fazendo essas reivindicações que eles estão nos solicitando. A creche do Beija-Flor é essa creche mesmo, que está lá desde 2009. Não só a comunidade do Beija-Flor será beneficiada, mas praticamente a grande maioria do município. Então, portanto, essa creche que eu falei e fica lá na comunidade do Beija-Flor é uma solicitação daquela comunidade. E como eu já falei, vamos sim, dentro do tempo mais breve possível, tentar dar início para concluir essa creche. Para finalizar, prefeito, um assunto que também há muitos anos vem sendo discutido e realizado, que é a obra da ponte de Congonhas, finalmente deve ficar finalizada nesse semestre. Mas a partir daí o movimento naquela região vai aumentar bastante e outras pontes que ficam exclusivamente no território do município vão ficar comprometidas. Já existe um planejamento, um pedido para que se consigam melhorar as pontes que ficam no trajeto que fica dentro do município? Olha, lamentavelmente, mas essas heranças que herdamos, além de três escolas que são bem precárias, agora três pontes. A gente sabe principalmente essa ponte da Jabuticabeira, onde a ponte da Congonha será concluída e provavelmente não vai dar acesso devido a essa ponte da Jabuticabeira. Queremos sim buscar recursos para fazer essa ponte de concreto, porque isso, dentro de pouco tempo, ela sendo reformada através de madeira, ela vem a estragar de novo. Então nós estamos buscando recursos para concluir ela de concreto, onde sim, dará condições de tráfego por muitos e muitos anos. Mas não é só a ponte de Jabuticabeira. Temos mais duas pontes também que herdamos nessas condições. Mas, enfim, se a gente não conseguir um recurso para fazer ela de concreto, vamos fazer um paliativo até que esse recurso venha. Mas isso, dentro do nosso mandato, é um compromisso nosso para que essa ponte seja feita de concreto. Bom, queria agradecer aqui a participação do prefeito Ednilson Montinho da Costa, prefeito de Jaguaruna, conversou com a gente sobre algumas ações da Prefeitura Municipal e essa busca por recursos e viagens e gabinetes em Brasília. Prefeito, muito obrigado pela sua conversa. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos. E eu só queria também concluir e dizer que nós temos mais uma ação, em breve, nos próximos meses, para, junto com a comunidade, resolver, que é o Hospital de Caridade de Jaguaruna. Mas essa não é outra oportunidade. Agradeço por essa e sempre estamos à disposição para estar aqui. Nós estamos sempre à disposição também para conversar. Muito obrigado. Obrigado e bom dia.